Saiu da falta, a vantagem é dele, vai chegando o Zico, olha que jogada, que beleza! GOLAÇO, 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 GOLAÇO! Que gol lindo, lindo, Zico no replay! Que coisa maravilhosa, jogada individual de Zico, parece um garoto de 18 anos. Festa, festa da torcida do Mengo! Zico, aos 22 com esse golaço, diminui!